Mas a primeira notícia nossa hoje já é assim, sirene, cadê sirene? Porque é sirene mesmo, é caso de polícia, já tem ó que nós estamos cantando a pedra aqui de várias coisas O Ronaldinho, que custa um milhão e meio post, o gaúcho, um milhão e meio post, tinha 20 reais na conta O Ronaldinho ganhou o prêmio de embaixador do turismo, ô Bolsonaro, que rico Como embaixador do turismo, essa semana estávamos aqui listando as celebridades mais bem pagas do mundo Onde Ronaldinho Gaúcho está lá na lista, recebendo mais de um milhão por post, mais de um milhão de reais E agora a gente vê o craque, a gente acorda, e na verdade essa notícia saiu ontem à noite, que foi quando ele foi detido E a gente começa o dia aí com essa notícia de que ele foi detido no Paraguai por conta de supostos documentos falsos Ah, imagina isso hein gente, tem noção? Primeiro, porque vai juntando os fatos todos Um cara que ganha um prêmio lá de ser um representante do turismo do nosso país Que a gente na época achou esquisito, até porque ele estava com um monte de problema judicial Se não bastasse isso, Paraguai e preso Aí nós estamos com raiva de um monte de coisa Primeiro, o que aconteceu foi no aeroporto, ele foi pego, eram documentos falsos Só que eram documentos assim, como se fossem documentos oficiais, o papel mesmo do governo Impressão do governo, mas uns dados adulterados E a confusão, já pra começo de conversa, vem da história do aeroporto Aquele nosso bate-papo aqui antes de começar Que foi, disseram, que a polícia deixou ele passar E depois foi isso tudo acontecer no hotel E por que não pararam o cara ali pra sentear no Paraguai, em países da América Latina Você entra com essa identidade do Brasil, você nem precisa de passaporte Então já foi esquisito o negócio do cara chegar lá com o passaporte do Paraguai Ele e o irmão, que é o Assis Moreira E aí ao questionarem o porquê que eles passaram direto ali no aeroporto e não foram detidos Já que existia uma alteração, apesar dos documentos do passaporte ser verdadeiro E algumas informações falsas Por que que eles teriam passado Foi justificado pelo seguinte Que com a chegada deles, existia ali no aeroporto Um número grande de pessoas, de fãs, enfim, de curiosos Então que se essa abordagem fosse feita ali, talvez causasse um transtorno maior Por essa razão é que eles foram pro hotel e quando chegaram no hotel é que eles foram atrás Pra, enfim, deter os documentos e deter os dois lá e averiguar Segundo o secretário do Paraguai, não foi bem isso Não foi bem isso em todo sentido Primeiro que o povo, ninguém tava sabendo que o Ronaldinho Gaúcho tava indo pro Paraguai Não é que tinha fãs esperando ele lá na porta, não Segundo esse secretário, foi esse motivo e teve gente que virou e falou que foi o seguinte Que na verdade as pessoas viram que tava acontecendo alguma coisa deixando passar batido E colaram ali na polícia e por que que o Ronaldinho pode? Por que que o Ronaldinho pode? E aí foram averiguar a história Já tá tudo errado, né gente? Vamos começar por que que o cara tá usando um passaporte paraguaio É o Ronaldinho Gaúcho Eu não entendo se o cara é um conhecido no mundo inteiro Jogador da seleção, ganha um título do presidente do país pra falar sobre turismo Ou seja, pra mostrar que o Brasil é maravilhoso, pra trazer as pessoas pra cá O cara é preso lá E outra coisa que também tô ao bigode suando Igual o negócio de não parar o cara no aeroporto Que faça meu favor, uai Qualquer um tá indo com alguma coisa errada Por que que vai parar? O cara é diferente agora? É melhor do que alguém? E aí prendem ele no hotel Vêem que os documentos são falsos E o cara continua dormindo no hotel Tipo assim, você tá preso no hotel Se fosse qualquer um de nós Ia detido, né? Estar sob custódia no hotel Me desculpa até se eu usar alguma palavra inadequada Mas estar sob custódia no hotel É inadequado Tinha que estar em custódia com documentos falsos Se for a gente, que é um cidadão normal Entrando num país e outro Com documento falso Ninguém vai deixar o cara ir pro hotel Passar a noite lá de boa, né? É um protocolo diferenciado E é por isso que... Então, é por isso que gera Até uma revolta Revolta Porque se fosse uma pessoa comum Não seria dessa maneira Aí, só pegando o gancho De que pro Paraguai Não precisa do passaporte Tem uma outra curiosidade Porque o Ronaldinho Quando saiu aqui do Brasil Ele saiu com os documentos brasileiros O passaporte brasileiro Por que que ao chegar no Paraguai Onde você também não precisa do passaporte Você tem um passaporte paraguaio E aí a justificativa Teria sido a seguinte Que eles teriam ganhado Esse passaporte Esses documentos De uma pessoa que seria lá do Paraguai Aí eu pergunto É normal uma pessoa Te dar de presente Um passaporte Que é uma história muito estranha Devíamos ganhar nós cidadões Que somos obrigados a ter passaporte É obrigado a tirar a identidade É tirar a carteira de motorista A gente é obrigado, né? Isso aí ninguém dá de graça Aí um cara que tá com pepino Vai ganhar um passaporte de presente Ó, faça mil favores É um documento internacional De altíssima periculosidade Se usado de maneira inadequada Aí dão de presente Quem é a pessoa Que dá de presente um passaporte Pra outro ser humano? Tem duas mulheres que já estão presas As pessoas que solicitaram esses documentos E hoje, depois dele ter passado a noite no hotel Sobre custódia no hotel E ficar também, né? Quem não queria um café da manhã de hotel Ou tá ali numa caminha macia de custódia? Pô, aí Agora diz que ele já tá Na unidade de crime organizado depondo A minha revolta, né? Podia ser o Ronaldinho, o Ronaldux Qualquer um que estivesse falando É uma pessoa Que o tempo inteiro ganha prêmio Ganha dinheiro Ontem a notícia do 1 milhão e meio post Tá sendo ovacionada Prêmio da presidência da república Pra isso? Pra entrar com documento falso Ainda um cara E pra mim beira a uma É burrice mesmo Como que um cara Que fez tanta Copa A abertura da Copa Ou das Olimpíadas Se não me falha a memória Foi Copa? Copa A que teve aqui no Brasil A pior que eu acho que foi a da Olimpíadas Que era da sessão do futebol Ah tá, não, tô falando por ser um campeão mundial Aí apareia o cara na abertura E batucano Tipo, celebridade nacional O cara acha o quê? Aí nessa Na hora que faz a coisa errada Eu quero os privilégios Por ser conhecido Mas eu não quero ter o compromisso Na real É igual quem é mais rico Tem mais responsabilidade Quem é mais famoso Tem que andar na linha Quanto mais andar com a lupa Em cima de você Você tem que dar um exemplo Um cara que ganha um cargo público, gente Mas é Acho que é um pouco de ter noção Do que você representa Fora de ser uma pessoa correta Já tá errado Sim, exatamente Tem várias coisas erradas E o fato de você influenciar Outras pessoas De você dar o exemplo Então é preciso ter consciência disso E aí quando a gente fala Do Ronaldinho Gaúcho A gente infelizmente Vê uma série de erros Uma série de processos até Porque as pessoas até colocaram em xeque Como é que ele conseguiu viajar Como é que ele conseguiu chegar no Paraguai Se nem passaporte ele tinha Então acho legal a gente esclarecer também Porque ele teve os passaportes detidos Por conta de um processo De crime ambiental Onde ele foi processado Por crime ambiental O cara que ganhou Ser embaixador do turismo O embaixador do turismo Atual do país Crime ambiental Crime ambiental Então o que aconteceu Ele foi condenado Era um valor de 8 milhões O valor que ele teria que pagar De indenização Por conta de um PIR Que ele construiu Sem autorização Então foi considerado Um crime ambiental Com isso Quando ele não fez O acordo dessa dívida Os passaportes foram detidos Enfim Prenderam os passaportes Tanto o brasileiro Quanto o espanhol E com isso Ele não conseguia viajar Em setembro do ano passado É que ele acabou Fazendo uma negociação E ele teve de volta Os passaportes Então por essa razão Ele que até então Para as pessoas Não podia sair do país Foi por essa razão Que ele saiu do país E o que ele foi fazer No Paraguai Porque muitas pessoas Também estão perguntando O que ele foi fazer No Paraguai Segundo o que foi noticiado Ele foi fazer Uma presença VIP Um evento beneficente Sabe onde? Um cassino Nossa, eu imagino ali O tanto de gente Beneficiada Com o jogo Gente, é uma doideira Que só, né? Do lado da gente Tá passando aí Os documentos falsos Foram apreendidos Enquanto o Franklin Tava contando Vocês viram Uma coletiva de imprensa Era pra dar uma posição O doutor Sérgio Queiroz Que é o advogado deles Que sempre tá em contato Com a nossa produção Aqui do programa Falou que não tem nada A declarar, não Que assim que ele sair Desse depoimento Ele vai dar alguma declaração Vai ter que dar, né? Agora, meu Deus Que confusão Que vergonha E pra quem é Telespectador assíduo Do Tricotando Porque o Tricotando Mudou de horário, né? Então a gente adquiriu Um novo público também Gente que não conseguia ver Às seis da tarde Que eu me recordo No caso eu e o Franklin Nos recordamos Aqui nesse programa Passaram por aqui Algumas vezes Notícias sobre o Ronaldinho Dessas notícias Que eu me lembro Era o Ronaldinho Que tinha duas mulheres E uma mulher falando Que ele empurrou ela Na planta com o espinho E jogou ela lá no jardim E que ela tava passando fome Não tinha nenhum real mais Depois, travado Por crime ambiental Que mexeram nas contas Pra pagar a multa Que tinha 24 reais Na conta do Ronaldinho Aí tomaram o passaporte Depois que o cara foi Chamado pra ser Embaixador do turismo Sem pé nem cabeça, né? Aí na sequência Isso agora Que o cara tava preso Detido no hotel Agora ele já tá fazendo Depoimento Aí me pergunto É uma doideira, né? Qualquer um Eu não conheço uma pessoa Que se entrar com um negócio Um documento falso Pra começar Já não tá no... Ó, xilindrão É porque é um crime Ele vai ter que responder Como você falou Duas pessoas foram presas Então se essas duas pessoas Foram presas Enquanto você conta Olha junto ali, olha Porque tá essa fotinho Que tá ali do seu lado Então se essas pessoas Foram presas É uma hora da confusão Que pegou lá no hotel Todos os envolvidos Eles, claro Vão ter que responder Por um crime Porque eles receberam O passaporte Mesmo que tenha sido Como um presente Você vai olhar ali Você se conhece Você sabe das suas informações Você vai olhar Você vai ver Que tem alguma coisa Que tá errada ali E você vai sustentar Você vai usar esse documento Não, peraí Não, e pra começo Conversa Não existe Não existe Passaporte de presente Isso é uma coisa ilegal Pra falar numa outra palavra Pra dar a entender Se alguém chegar Te dar um saco de droga E falar Toma aqui um presente Você vai levar? Não vai, né? Então é a mesma coisa Alguém vai te dar um passaporte Num país que você não é de lá Você não tá ganhando a chave do país Pra falar Ah, eu tenho dupla nacionalidade Você tá ganhando um passaporte Que é falso É falso você tá lá E cá entre nós O procedimento pra você tirar um passaporte Exige que você vá até lá Que você faça a fotografia Que você assine Enfim Que você esteja presente Então realmente Não faz o menor sentido Você ganhar de presente De alguém Um passaporte Mesmo que essa pessoa Seja uma pessoa conhecida mundialmente Não é? O protocolo tem que ser o mesmo Tem que ser obedecido E aí a gente vê Mais uma vez O Ronaldinho Gaúcho Envolvido em uma polêmica E como a Lígia falou aqui É uma série de coisas Muito ruins E que até então A gente não vê Um posicionamento dele mesmo Uma manifestação dele Pra reverter Pra mudar essa história toda Eu nunca vi Ele falando sobre A acusação que foi feita pela ex Nunca vi ele falando Sobre o processo ambiental Também Sobre ter 24 reais na conta Sempre pelos advogados Então acho que chegou Um momento em que a coisa Realmente está feia Não tem como negar Está aqui, está exposto Pra todo mundo A gente merece Se fosse uma coisa O cara que usa um negócio público Do nosso país aqui Vocês não acham que deve Uma satisfação pra gente? Eu acho que deve sim O cara que nos representa O embaixador do turismo Que mico O turismo ganhou a ser Que faz as viagens Mostra a cidade bonita E vamos ver o vídeo De tudo que está acontecendo No Paraguai O máximo que a gente conseguiu De informações Porque a gente tentou, viu? Desde as 5 da manhã Estamos tentando Queríamos alguém no Paraguai Pra entrar num link Ainda não foi possível Vamos ver as imagens E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.